Fala pessoal, voltando com baixo acorde, higienização completa, traços polidos, já corrigi as oitavas, os seddles realmente não tem ajuste nenhum praticamente, principalmente os bordões, a chavinha Allen já nem entra, e a gente colocou um jogo de ponto 45 e para minha alegria o tensor não está girando, então eu vou lubrificar, vou deixar ele repousar e vou ver se depois eu consigo girar para deixar as cordas um pouquinho mais baixas, porque eu imagino que estava com ponto 40 esse baixo e a hora que a gente jogou ponto 45 criou uma folga, não é uma folga imensa, é bem, bem pequenininha, mas se puder deixar um pouquinho mais reto, por que não? A ação das cordas está dessa forma nesse momento e blindagem foi um sucesso, mas o K9 de Tom não está funcionando, vou ter que abrir de novo para ver o que está acontecendo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL